Jack Sue, pode ficar tranquilo que eu tô lhe protegendo. Obrigado, Bilidinho. Mas será que precisa você ficar assim atrás de mim? Claro, eu sou seu segurança. Eu tenho que ficar ali pautregendo. Se alguém vier mexer com você, eu tô logo ali um pau na cara. Olha, vira a cara. Se esconde aí. Tem um pessoal passando ali pra ninguém lhe conhecer e vem aqui de perto. Uou! Calma, Bilidinho. Desse jeito você está me sufocando, cara. Assim eu não aguento. Ah, é assim, hein? Então tá bom. Também não vou lhe proteger mais. Mas agradecido. Se alguém vier lhe mexer aqui, eu vou deixar. Ah, ô! Tô com fome! Poxa! Toma essa barra de cereal. Me dê, papai. Já chega. Hum, gostoso. Ainda tô com fome! Eita, tá com a fome de três tigre tristes, hein? Tô mesmo. Pra matar essa fome tem que ser três patas de trigo para três tigre tristes. Cucheles, não se mexe. O que foi? O que foi? Não se mexe, buru Cucheles. Ok. Ai, meu Deus. O que que tem atrás? Ai! A porta bateu sozinha. É um fantasma. Deve ser a cuca do sítio do pica-pá, malero! Feliz Alicórdia, nós estamos lascados. João Gilberto. Que é? Chegou a hora. Adivinha de que? Não sei. Tenho raiva de quem sabe. Chegou a hora da cosquera. Não! Ai, não! Não faz isso, não! Ai, pelo amor do meu! Vem goreiro! Uai, seu app de vídeos curtos.